Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira. Cara, faltam quantas segundas-feiras pra acabar o ano de vez? É, olha, dia 20, dia 27, porra, penúltima segunda-feira do ano. A gente que esteve junto aí, basicamente, todas as segundas-feiras. Então, repetir a mensagem que eu costumo mandar é que a gente tenha uma ótima semana. É uma semana de muitas realizações pessoais e que o Atlético não nos irrite bastante. E uma situação que pode se resolver ao longo da semana. Se você quer mais detalhes, você vai estar lá no grupo do Mercado da Bola. É uma apuração que a gente já botou uma informaçãozinha ontem e tudo mais. Então, a gente está de olho, tentando falar com... Acho que estou com uma espinha aqui grande. Tentando falar com todas as partes. A situação do Brian Garcia, o volante barra meia do Independiente. Ele vale uma surpresa, sim. Ninguém esperava essa negociação. E, de repente, o meu amigo, o grande apurador VN Casagrande, aqui do Rio de Janeiro, ele publicou que o Atlético tinha esse interesse, que o Atlético estava atrás do jogador. Eu fui atrás e entendi que a negociação está perto disso aí. Se eu pudesse dar um palpite hoje, eu acho que o Brian Garcia vai ser o primeiro reforço anunciado pelo Atlético. Aí você vai me perguntar, poxa, Thiago, eu não vi nada desse Brian Garcia aí. Será que ele é bom jogador mesmo? Será que vale a pena fazer um investimento considerável num jogador como esse, que vem de uma liga menor, é um jogador que ninguém nunca viu com tanta evidência. Afinal, não é nem tão titular da equipe, né? É um ponto a se levar em consideração. Jogou basicamente ali metade dos jogos do Del Valle na temporada. Em jogos relevantes, entrou ao longo da partida. Em outros, começou o jogo. Em outros, meteu até gol no duelo contra a LDU, né? Que são os dois principais times do futebol equatoriano. E o Brian, eu vou tentar falar pra vocês o que eu estudei, cara. Porque é meio difícil você pegar um jogador assim e tentar falar, putz, vale a pena, não vale a pena. Existem milhões de variantes numa contratação como essa, né? Você está tirando o jogador do seu país de origem. Você está dando a primeira oportunidade fora ali do cenário dele pra que ele consiga se estabelecer na carreira de jogador de futebol. Então, você não está falando simplesmente de putz, vou pagar por um jogador, vou botar ele aqui e ele vai render. Primeiro de tudo, o jogador é ser humano. Quantas negociações não dão certo? Quantos jogadores que chegam e não conseguem corresponder pelo aspecto psicológico? Então, você precisa ter um grupo que agregue bastante. Pra ele, um grupo que fale espanhol, pelo menos algumas peças ali, é muito relevante. Então, você tem o Nico que fala espanhol, você tem o Terence que fala espanhol, você tem o Fasson que já jogou no futebol chileno e eu acho que pode ajudar nesse cenário. Você tem o Lúcio frequentando o clube, sabe? Então, na teoria, o Brian vai chegar ali no vestiário que acolhe bem esses jogadores que vêm do futebol sul-americano. O Nico já é super, porra, bem quisto ali no grupo. Pelos jogadores mais jovens, o Jader é muito próximo do Nico. Você tem também o Terence sendo muito amigo do Babi, sabe? Sendo muito amigo do Kaiser. Então, são alguns pontos, assim, que eu acho que a gente precisa falar antes de falar do campo e bola, né? Porque o cara precisa estar bem de cabeça pra corresponder bem dentro de campo. Então, tá chegando numa outra realidade. O Del Valle, apesar do sucesso recente, é um clube bem pequeno no futebol equatoriano. Então, ele ainda vai ter que chegar, vai ter que entender o que é jogar pra uma arena lotada, o que é jogar uma Libertadores vestindo a camisa do Atlético, caso realmente o acerto aconteça, sabe? Porque você vai estar botando esse garoto numa realidade bem extinta. Mas o que eu vi? O que o meu estudo conseguiu constatar de Brian Garcia? Repito, é muito difícil você pegar ali melhores momentos, você até ver os jogos do cara, mas, no final das contas, você não está acompanhando o dia a dia do cara. Óbvio que algum detalhe pode passar. Você tem o departamento de scout do Atlético realmente acompanhando o jogador pra ver se faz sentido. É um departamento de scout que eu confio bastante. Aqui a gente não consegue acompanhar tão detalhadamente, mas gostei do que eu vi, velho. Gostei do que eu vi, da mesma maneira que eu gostei muito do Pablo Siles. Então, acho que o Atlético está se movimentando pra ter dois volantes jovens, dois volantes sul-americanos. Tem mais um sul-americano que eu tinha esquecido, que é o Pablo Siles. E eu acho que podem dar um retorno técnico e financeiro muito legal pro Atlético. Porque, falando especialmente do Brian, eu não consigo definir o Brian como volante apenas, tá? O Brian é um jogador que é muito participativo em todas as fases do jogo. Isso é muito legal de um jogador. Ele não se limita a ser simplesmente um marcador, ele não se limita a ser simplesmente um jogador de transição, não. O Brian está presente ali desde a saída de bola do time, tentando qualificar junto aos zagueiros, tentando dar um toque de qualidade ali, aumentar as linhas de passe. E é importante quando você tem esse volante com essa capacidade, porque até mesmo num jogo sem a bola, o Brian pode ser esse terceiro zagueiro. Obviamente não é um zagueiro, não tem uma estrutura física de zagueiro, mas pode estar ali dando auxílio, liberando mais os laterais, fazendo essa cobertura que o Casimiro faz muito bem no Real Madrid, porque quando um lateral avança, ele está ali cobrindo, quando um lateral avança, ele está ali cobrindo também. Então a gente pode continuar vendo Abner e Marcinho bem influentes na fase ofensiva do Atlético, porque você tem um jogador com essa capacidade de cobertura, e com um vigor físico muito grande. O Brian Garcia é um jogador de mordida, é um jogador que está ali pronto para pressionar, pronto para roubar uma bola. É um cara que faz muito bem o scout de interceptação, sabe? Então ele está sempre muito ligado no jogo, ao ponto de conseguir interceptar, se impor fisicamente, e chegar na frente do jogador que vai receber esse passe. Isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção nele, como ele já parte para pressionar o jogador antes do passe sair. Sabe por quê? Explicando um negocinho de futebol para vocês, por exemplo, o Christian é um jogador que faz isso muito mal. jogador A do time adversário, jogador B do time adversário, jogador C do nosso time, pode ser o Christian aqui. Quando esse jogador dá o passe, você já tem que ter esse marcador aqui vindo pressionar isso aqui, para ou você antecipar essa bola, ou você já pressionar ele quando ele domina a bola. O Christian tem uma lentidão muito grande de chegar nesse jogador B, então é um jogador que quando ele parte, esse jogador B já está dando o passe para o jogador D do outro time, e o Garcia diferente disso. Quando esse aqui já está dando a bola, o Garcia por toda a imposição física já está aqui para recuperar a bola. É um jogador que mostrou muita calma com a bola, eu acho isso muito importante, um volante nosso que eu acho que tem muita calma é o Juninho da base, obviamente o Juninho ainda vai amadurecer, ainda vai dar uma resposta, mas o Juninho tem uma boa distribuição de jogo, vejo o Brian Garcia com essa capacidade de rodar bem a bola, fazer o movimento IU, que é lateral, volante, volante, lateral, esse movimento IU, quando você joga com um time mais fechado, para tentar buscar o outro lado desguarnecido, é importante, é um cara que também em vários momentos busca essa inversão de jogo, é um cara que está acostumado a jogar com a bola, porque vem desse Del Valle do Renato Paiva, que teve um início um pouquinho mais conturbado, mas é um jogador também que participou de um time que gosta de ficar com a bola, um time que é realmente ofensivo, então não vai ser nenhuma grande surpresa para ele ter essa aptidão em propor o jogo, ter essa aptidão em ditar o ritmo do jogo, em vários momentos, lido muito bem sendo um ritmista, tá ligado? Um ponto a ser levado em consideração também, que a todo momento cai para o lado direito, você pode ver até uma semelhança com o Eric de cobrir aquele lado, chegar na linha de fundo em alguns momentos, de buscar um contra um, gerar um dois com o lateral, gerar esse apoio para o lateral no lado direito, é um cara que usa realmente bastante o corredor pelo lado direito, tem uma finalização razoável de média e longa distância, pressiona na saída de bola do adversário muito bem, sabe? Então a gente está falando de um jogador que obviamente tem qualidade, a gente vai entender os defeitos dele de maneira mais clara quando ele estiver vestindo a camisa do Atlético, se ele realmente vestir a camisa do Atlético, mas eu sempre vou comemorar enquanto o Atlético for atrás desse tipo de jogador, jogador jovem, jogador que vem de um mercado que cresce absurdamente, que é o mercado equatoriano, um mercado que naturalmente o futebol brasileiro vai olhar cada vez com mais carinho, então expectativa muito grande de ver o Brian Garcia vestindo a camisa do Atlético. Não vou passar os detalhes da negociação aqui, porque vai estar lá no grupo do mercado da bola, no final das contas a gente vai, no final das contas a gente vai ver cada vez mais esse tipo de jogador chegando, da mesma maneira do Fasson, da mesma maneira do Nico, sabe? São jogadores que vieram do mercado sul-americano, e vai ser um início, né? Eu acredito que vai ser o primeiro reforço, vai ser o início da gente ver essas movimentações de mercado do Atlético ao ponto de cada vez ter um elenco mais capaz de aguentar uma temporada cheia, um elenco cada vez mais capaz de aguentar todo esse cenário de, porra, Libertadores, Recopa, Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Essa temporada a gente teve, ó, essa temporada, Copa do Brasil, Sul-Americana, Paranaense, Brasileirão, quatro competições. Temporada que vem a gente já tem cinco, a gente tem Recopa, a gente tem Paranaense, a gente tem Libertadores, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Brasileiro, pode ter seis, né? Pode ter Mundial, quem sabe aí não é o ano do Mundial 2022. Pode antecipar dois aninhos aí, petralha. A gente não se incomoda em absolutamente nada. Rapaziada, então é isso. Um vídeo inicial falando sobre o Brian Garcia. Se fechar, a gente traz um vídeo mais detalhado, ilustrando tudo isso que a gente falou, mas se eu pudesse fazer um resumo, jogador que distribui muito bem a bola, se comporta muito bem com a bola, ocupa bem aquele lado direito, é um jogador que pressiona bem, então tem uma capacidade de interceptação e desarme grande, é um jogador que consegue tirar a bola da pressão fácil, inverter o jogo, buscar o outro lado, né? E acho que é isso. Não sei se eu estou esquecendo de alguma característica mais marcante, mas qualquer coisa eu reforço aí para vocês ao longo das lives. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Uma ótima semana para todos aí. E vambora, 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 que segunda-feira é o dia. Abraço.